voltando aqui a game play eu fiz besteira porque eu cliquei no entrei eu loguei na minha conta principal com a minha um com o celular mas deu nisso então vai ser em duas em dois vídeos ohoho! Ohoho! Mais um! Nossa Ah, tem um ninho aqui em cima, mas eu não ia subir, mas tinha um, agora surgiu três, então vou ter que subir. Vou ter que subir, vou ter que subir, vou comer aquelas delícias, oh, olha o pontuninho aqui, acho que eu vou bater aqui o, acho que eu vou terminar o solo somente com uma bola aqui. Porque tá tendo muito ninho aqui, tá parecendo muito ninho. Olha quantas delícias aqui perto. Tudo ninho seis, que dá muito ponto, né? Vai ter que descer rapidinho. Ah, alguém já tá vindo aqui, droga. Perdi os meus ninhos deliciosos. Depois desse aqui, eu vou fazer um chute de T3. Ah, é que é isso? Não, não, não. Acho que eu vou chutar por forte, porque, olha, tem uma bola assim bem aqui, ah, já era, já, já pegaram. Não, não, não. Não, não, não. Está sentado. Não, não, não. Não, não. Ah, eu... Ai, destruíram Os ninhos perto de mim O que é isso? daqui há 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 ha Eu vou sair longe daqui, se não Vamos sair daqui, se não Não quero ter complications Quando vem alguém próximo, a melhor coisa é você fazer um chute longe de T3 Eu não queria mesmo Então, para não dar confusão A melhor coisa é você vir uma bola perto, dá um chute de T3 e fica longe Porque tem ninho para todo mundo Acho que já deu a pontuação Deve ter uns 13 mil pontos Não, 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 só look up Ah, 2 mil pontos Hum, interessante Acho que até chegar no forte, vou destruir mais alguns ninhos Porque um chute para o forte vai dar 2 mil pontos Né Então é só para você fazer mais uns 600 pontos aqui Cadê, cadê os ninhos Ninho, 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 ninho Não, 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 não... E aí Vamos lá. Ah, destruíram o Ninho. Aí ele pegou a U de cima. Não? Ah, beleza. Então, eu pegar. Oh, tinha Ninho 6 aqui. Acho que já deu, né, com isso aqui. Vamos ver. Pontuação, pontuação, pontuação. Ah, já deu. É só chutar no forte e termina a fase 3. Beleza, então vamos chutar para o forte, mas só mais um Ninhozinho aqui em cima. Mais uma deliciazinha. Ah, acho que eu vou ter que sair longe daqui. Ah, vamos sair longe porque eu não quero ter confusão. Parabéns. Vamos ficar longe, evita a confusão, né? Aí. Preciso ver onde que está o forte. Ah, pode estar aqui. Olha, esse é ladrão. Cara, eu vou para cá. Vou para cá. É ladrão, aquele maldito. É ladrão. Com certeza é ladrão. Com certeza é ladrão. Tempo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, 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 ai, consegui, caraco mano, caiu assim bem aqui, né? Foi pelo campo de explosão, né? Nossa, velho, nossa, é, conseguiu o solo 3. Será que tem mais alguma bola pra eu brincar aqui perto? Uma bolinha pra eu poder... Não tem bola. Se tivesse uma bola perto eu ia dar uma brincada, né? Fazer mais um chute no forte, mas... Mas não tem bola. Não tem bola. Tem, né? Mas tem que ir lá pro... Casa do, né? Olha, 38, acho que até que dá, né? Vamos, vamos... Vamos só pra brincar. Vamos lá. Aí, o que mais? Referente da minha base... Pesquisas... 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 Já tô assim... Eu tô de monstro assim, já tô quase finalizando. Eu tô esperando os aros tecnológicos, então... Pra upar a partir de monstro, né? Terminando esse aqui de monstro, eu vou dar uma focada em... Talvez nesse aqui, né? Nossa, eu já chutei? Ah, que rápido. Alguém roubou minha bola. Ah, sério? Então tá. O que mais? De pesquisa é isso. De muralha eu não vou nem fazer. Parte militar, eu dei uma melhorada aqui na parte de ninho. Também talvez acho que valha a pena focar nesse aqui. Mas atualmente eu tô dando uma focada no pesquisa de familiar. Então, vou dar uma focada no familiar pra tentar liberar talvez o pacto 4. Que vai demorar, né? Aí, esses aqui de baixo, eu acho assim uma bosta. O pacto 4, o familiar talvez desbloqueou o pacto familiar. Mas esse aqui também vai demorar pra caramba. Esse aqui eu nem faço assim, porque ele dá muito pouco. Pra pouco benefício. É muita... Pouca merreca. E demora pra caramba. Olha aqui. Não, mais ou menos, né? Eu tiro o que disse. Ah, tinha bola aqui perto. E o que mais que tinha? Ah... É, de familiar não deu pra evoluir muita coisa, porque demora bastante pra ganhar, né? As... As... As experiências, né? E as... As medalhas, né? Então, demora bastante familiar. Então, talvez eu tô pensando em liberar o pacto 4. Liberando o pacto 4... É, vou mudando, gente. Vou fazendo aqui as alterações, né? E só esperando usar os tecnológicos também pra dar uma melhorada. Porque pesquisas assim que demandam mais do que 30 dias ou 40 dias. Acima de 40 dias. Eu vou usar tudo em aros tecnológicos. Eu acho bem mais fácil fazer isso. Ok. O que mais que tivemos a atualização da base? É, acho que é isso. Não teve, assim, grandes mudanças. Eu fiz... Tô fazendo tropas T4. Aumentando o poder. Né? E essas são as pesquisas que eu fiz atualmente. O que mais? Tô tentando melhorar meu set também, né? Os sets de... De infantaria, esses negócios. Esse é o meu set de caça. Né? Esse é o meu set de familiar. Né? Então tá bem assim, até que bem evoluído. Meu set de cavalaria. Tem algum item aqui no branco, né? Que assim, eu acho bem feio. E esse é o meu set de... De atirador. Eu não coloquei o set de infantaria porque me falta o pé. Então eu preciso matar aquele Tyro Titã. Né? Pra fazer o pé do infantaria. Pra ficar com o set completo. Né? Eu preciso desse aqui. Ataque de infantaria. Eu preciso desse pé. Vai me faltar, ó. Essa bostinha aqui, né? Eu preciso de três. Pra fazer. Então... Eu tô esperando aparecer de novo o Tyro Titã. Ah, meus heróis, assim... Alguns, assim, já tá no máximo. Com todos os... Todos os itens. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete ou oito heróis no máximo. Nove heróis. Dez heróis. Onze heróis. Onze heróis. Doze heróis. No... No ranking máximo. Então... Eu dei uma parada, né? De melhorar aqui os itens. Porque eu quero melhorar o... Elementalista. Pra ter maior produção de comida. Então eu quero colocar no quarenta e cinco. Aí depois eu volto a... A melhorar aqui os... Os... O ranking, né? E as peças faltantes. Aqui a minha bola. Então é isso. Tá o meu set atualmente. Acho que eu vou matar um monstro. Mas não tem monstro nível três. Por perto. Maldição. Eu não tenho monstro que eu quero matar. Esse monstro assim não tem sete bons. Esse aqui também. Eu já evoluí. Talvez esse aqui. Mas esse aqui... Eu quero nível três. A abelhinha. A abelhinha eu consigo matar com... Duas contas minhas sem... Usar energia extra. A abelhinha nível três. Aê! Mas tá muito longe. Ó. Uma hora. Acho que... Acho que eu vou... Vou usar. Eu vou te usar. Deixa eu alugar com a minha conta. Secondary account. Então... Sete de caça. Minha conta secundária também. Sete de caça. Vamos matar esse... Esse maldito. Hum. Beleza. Deixa eu colocar esse aqui. Esse... Esse perseguidor. Eu vou lidar com isso. Aí tá indo assim... Os dois aqui, né? Pra matar... O monstro nível três. Minha bola aqui. Venha a mim. Eu só vou chutar no forte. Já bati a minha meta. De hoje, né? Então... Aqui os dois. Essa eu acho bem legal, né? Dois. Minha principal tá mais rápido. Porque... Tá. Eu fiz bem mais... Ups, né? Boa. Consegui. Consegui. Beleza. Beleza. Cadê o monstro? Monstro, monstro, monstro. Vamos lá. Vamos lá. Segui. Acho que o jogo faz isso de sacanagem Só pra fazer com que outro Roube o monstro É sempre assim O jogo quer fazer o circo pegar fogo Fogo no parquinha Ai que bosta A bola vai rolar Falei Aie Monstro, monstro, monstro Assim bem legal né Dois heróis indo assim É bem legal Esse cara tá roubando Vou dar uma arriscada Vou dar uma arriscada Pra ver se esse cara vai roubar minha bola Tô bem posicionado Aqui Agora só o chute de T3 Vamos dar uma acelerada né Por mais que o cara não tá fazendo nenhum movimento Também não vou Não vou Não vou dar mole né Olha o gol Olha o gol Olho no lance Que beleza Aí sim Chega Chega por hoje Eu vou matar esse monstro E eu já finalizo aqui a A game play Tátler está no trabalho Realmente Realmente ter secundária nesse jogo gente É fundamental Porque depois que eu tomei ataque Eu precisava de recursos Para recuperar minhas tropas Então Nossa Minha farm Teve que mandar uma pancada de recursos Então Me ajudou bastante E fora que a gente teve O Festa da guilda Que é aquele guild bash A gente precisava fazer um monte de ninho Esse aqui O guild bash Né Você tinha que fazer tipo Um monte de ninhos aqui Acho que uns 50 de cada né E você ganhava esses pontos Para você depois Summonar né Ou chamar Ou invocar O O monstro Que nesse caso é esse Esse baú misterioso Eles tiraram o coelhão né Não sei porquê Aí Tipo Eu fazia um ninho Nível 2 Com a minha Principal E com a secundária Eu fazia o ninho 1 né Então Eu matava dois ninhos A cada tipo Cinco minutos Né Fora que O tempo de deslocamento Então Eu fazia dois ninhos A cada dez minutos Né Então Ajudava bastante Né A Fazer as metas do Né Da As missões Desses eventos E principalmente Também Em Festival de guilda Também Ajuda bastante A você fazer Aqueles missão de ninho Né Então É uma das coisas Assim que Esse jogo É fundamental Você ter duas contas Uma principal E uma secundária Tá Então Fica essa Mais uma Dica Para vocês Ok Geralmente O pessoal faz o seguinte Coloca a principal Como É principal Né Para ataque E Eu lembro Que eles Colocavam a secundária Como se fosse Conta trap Né Então Fazia mais Tipo T1 E T2 Entendeu Mas tipo Na casa dos Milhões De 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 Tropa Mas não sei Eu decidi fazer Duas Como se fosse Duas É É secundária Mas secundária Eu estou fazendo Bastante tropa Para Como se fosse Como se fosse Eu fazendo Uma conta principal Né Uma outra Conta principal Né Então Não sei Essa é a estratégia Minha Então Então É isso Aí vamos Esperar mais Alguns segundinhos Porque A minha principal É mais rápida Então vou Esperar aqui Um pouco mais Para fazer O golpe Final Com a minha Principal Aí vai matar Vai tirar Uns 8% Esse aqui Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Beleza Algum escudo Sem escudo Bosta Então Já matei Oh Depois que eu mato Um Vem aqui Né Esse jogo Tá Tá zoeiro Comigo Será que eu mato Um nível 1 Ó Acho que Eu já mato Com um golpe Um golpe Ó Eu vou Vou mostrar Com a minha Com a minha Secundária Acho que a secundária Também já mata Porque é Monstro de De dano físico Acho que a secundária Já mata Com um golpe Um golpe Ah Não matou Sério Vem velho Eu jurava que matava Com um golpe A principal mata Com certeza Ele já tava com Energia baixa Né Mas Deixa eu procurar Mais um nível 1 Pra mostrar Que eu consigo Matar Esse acho Que eu consigo Matar Né Espera ele voltar Cadê nível 1 Abelhinha Abelhinha Acho que eu consigo Matar Ó Mais um Uma abelhinha Aqui Espera voltar Voltou Acho que Com a principal Eu consigo Matar Com um golpe Não tem como Ele mata O 7 Tá bem melhor Não tem como Não matar Que beleza Matou Com um golpe Eu acho Que Eu tenho mais Conseguo dar Mais dois hits Né Acho que eu consigo Matar a corujinha Também Com um golpe Vamos ver Vamos ver se Mata a corujinha Com um golpe É dano mágico Então Deve ser difícil Matar Com um golpe Mas Vamos dar Um voto de confiança Não 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 mata Que bosta Não mata A corujinha Geralmente Assim Dano mágico Eles são Bem Bem resistentes Então É difícil Você matar Com um golpe Geralmente Quando você Faz ataque Físico No monstro É mais Eles são Mais fracos É uma coisa Que eu percebi Nesse jogo É uma coisa Que eu percebi Nesse jogo Ou é uma fantasia Aí eu só vou matar Mais um Esse aqui Do gelo Esse Snow Beast Ver se é da neve Vamos ver se Eu consigo Matar Com um golpe Deixa eu Colocar Um Pack Aqui Ó Herói físico Ataque físico Eu acho que Eu consigo Matar Com um golpe Falei Falei Ataque físico O dano é maior É isso O que mais Que eu ia falar Eu vou Tudo Construção Pesquisa Já falei Falei Sobre os Familiares Ah Uma coisa Que eu falo Para vocês Não desbloqueiem O Pira Sabe por que Eu fiz o Pira Essa droga Aqui Eu pensei Nossa Então Depois que desbloquei A Pira Eu vou atacar Que nem retardado Mas não Por que Para você Fazer o Pira Você tem que Gastar G Como assim Você vai aqui O Pira Como você faz Você clica Num cara Que você quer Atacar Por exemplo Independentemente Se ele tem Escudo ou não Aí você clica Nesse aqui Nesse familiar E você Consegue fazer O ataque Mas para você Fazer o ataque Você tem que Criar O O O negócio E Como é que Você faz Para você Fazer Criar Esse negócio Você tem Que ter Esquilstone Que são Pedras De Esquil Que Aqui Né Você precisa Dessas Esquilstone Né Para você Forjar O ataque Do Pira Mas para você Ter Esquilstone Você tem Que gastar Porra Da gema Entendeu Então Por isso Que Não tem Um monte De gente Soltando Que pira Entendeu Para você Fazer Essa droga Dessa Esquilstone Esse Ancient Né Você tem Que ter Essa droga Do Ancient Core Que custa Gema Então É Uma furada Isso aqui Então Familiar De ataque Na minha Humilde Opinião É Uma furada O jogo Ele colocou Essas Coisinhas Aqui Para fazer Não usar Chaos Core Chaos Core Para você Usar Essa Também É mais Caro Ainda Olha Olha Aqui 71 mil Tá de Brincadeira Cara Né 71 mil Então O jogo Às vezes Tipo É Muito Zueiro Coloca Umas Habilidades Idiotas E É O preço Aqui 71 mil Então É Minha Dica É Não Faça Pira Eu Fiz Pira Pensando Que Se Desbloquear Vou Sair Tipo Soltando Pira Toda Hora Mas Não Custa Gema Para você Fazer Ataque De Pira Então Fica Ligado Nisso Aí Eu Fiz Besteira Então Devia Ter Melhorado Os Meus Familiares Nível 3 Mas Essa É A Furada Do Pira Ok Então Eu Falei Demais Deixa eu Colocar Aqui O meu Set De Farm De Comida Produção De Comida A Produção Está Maior Do Que O Consumo Né Então É Isso Gente Espero Que Vocês Gostem Dessa Gameplay Deixe Se Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu